E aí pessoal, eu sou o Gusto Salgado, professor de cientista social e... Miei, bem-vindos ao Salgado Social. Hoje é dia 4 de outubro, dia da prova de mestrado de sociologia da FIFLA-CHUSP, na qual eu estou inscrito e eu decidi não fazer. Se vocês forem nos meus vídeos mais antigos, vocês vão reparar que eu nunca tive muita certeza em qual hora fazer o mestrado. Eu não sei qual vídeo eu falei disso, mas eu sempre tive um pezinho na educação, na sociologia, na comunicação e tal, transitando nessas três áreas. Acabei escolhendo a sociologia por facilidade, porque das três áreas é a que eu mais domino, afinal minha formação é em ciências sociais. Mas ao montar o meu projeto e eu quero estudar o uso de redes sociais, principalmente o YouTube, para divulgação de ciência e de pseudociência, ou mesmo ver as redes sociais como campo de disputa desses grupos e tal, e após mandar e-mails para os professores da FIFLA-CHUSP, eu meio que percebi que não tem alguém que estude exatamente o que eu estou querendo estudar. Não tem nenhum professor nessa linha de pesquisa. E isso é um problemão, porque no fundo, o mais importante para passar no processo seletivo não é nem a prova teórica. A prova teórica serve para ver se você não está cruzão, se você manda o mínimo, pelo menos, para você começar a fazer pesquisa. E como não havia nenhum professor nessa linha que eu estava querendo pesquisar, eu provavelmente seria encaminhado para um professor que estuda alguma outra coisa, e acabou trabalhando com aquilo. Tipo, por exemplo, um professor que estuda democracia, um exemplo, eu estou de inventando, e ele acabou orientando um trabalho de um outro estudante que estudava democracia digital. E aí chega o meu projeto sobre redes sociais, como o meu projeto mexeu com a internet, e ele de tabela mexeu com a internet, meio que meu trabalho ia acabar caindo no colo dele, se é que ia cair no colo de alguém, porque tinha vezes eu não ia passar por causa disso. Então era tipo um ponto distante da tangente do campo de estudo do cara. E eu estava muito preocupado com isso fazia um tempo já, eu estava super aflito, quem me segue no Instagram viu que eu estava fazendo várias stories falando disso, pedindo ajuda e tal, consegui ajuda, muito obrigado para quem me ajudou inclusive, mas é duro. Aliás, me segue no Instagram se você não me segue. E aí pesquisando eu descobri que tem um mestrado em divulgação científica, que tem tanto na Unicamp quanto na Fiocruz no Rio de Janeiro, o que é excelente, porque convenhamos, sociologia, educação, comunicação, divulgação científica. Aí eu fui olhar a grade do curso, honestamente as matérias não são as coisas mais incríveis do mundo, mas são interessantes, claro que dependendo do professor, alguma coisa interessante pode ser uma coisa incrível, ou horrível, dependendo do professor, mas matérias tipo o Jornalismo Científico 1, Jornalismo Científico 2 e tal, nada demais. Mas eu fui olhar as publicações, tanto dos professores, quanto dos estudantes que estão fazendo esse mestrado, e putz, achei. Cara, que da hora, porque alguns estudos que eu estava pensando em fazer, já estavam feitos e publicados, inclusive alguns com títulos bem parecidos do que eu estava rascunhando para o meu projeto de pesquisa. Achei que eu estava procurando. Tipo, é muito triste perder um ano, porque a prova é só no que vem, no segundo semestre, então, duro. Mas, eu estou aliviado. Estou aliviado de ter encontrado isso, porque sociologia, era muito por aproximação, não era bem o que eu estava querendo, apesar de não estar tão distante assim, e eu estava querendo a USP mais por comodidade, porque eu morava em Osasco, agora estou morando em São Paulo, mas continuo estando muito perto da USP, então eu estava indo para lá muito por comodidade, mas não era bem aquilo que eu estava querendo. Era próximo o suficiente, na moral, ainda é bem aquilo. E, bom, temos um aninho de estudo pela frente aí. Eu vou continuar a série dos clássicos, porque eu estou gostando muito. Inclusive, enquanto eu estava fazendo a prova, eu estava revendo meus vídeos, porque eles acabaram funcionando como uma resenha para mim. Então, instrumentalmente, está sendo muito útil fazer essa série aqui, inclusive para a minha consulta. Agora, eu vou começar a puxar um pouquinho mais para a divulgação científica, porque eu quero estudar divulgação científica, então, talvez faça uma divulgação científica sobre divulgação científica, o que vira uma meta de divulgação científica. E o que a gente tem pela frente? Eu vou focar no meu projeto de pesquisa, vou montar essa parada, vou mostrar para vocês como que se monta isso, porque dá um trabalho safado. Vou procurar pessoas que trabalham com o que eu quero trabalhar, talvez, possivelmente, uma galera que possa ser um contato bacana para a minha pesquisa, porque, lembre-se, trabalho científico é um trabalho coletivo. E, vou falar a real, que não me surpreende eu ter acabado fazendo isso, porque é muito comum o pessoal que está querendo entrar em uma pós-graduação, no mestrado, acabar mudando o diário no meio do caminho. Isso é super normal, apesar de ser super chato, porque se eu tivesse mudado de ideia, dois meses atrás eu estava para prestar esse ano ainda. E faz parte. Vamos acompanhar a formação de cientista no Brasil. Isso aí. Mais um ano. E quem sabe esse ano eu não descubro um curso novo, que eu nunca havia ouvido falar de novo. Enfim, eu estou me sentindo meio perdido, meio saco cheio, porque, putz, queria entrar logo no mestrado, mas, aliviado. Na real, eu acho que é a maior opção. Enfim, vídeo mais curto. Eu queria mais comunicar a vocês, porque o mestrado em sociologia meio que foi o motivo para começar o canal, e agora isso vai mudar um pouco. Mas eu não vou continuar no mesmo, porque no fundo eu vou continuar estudando o que eu estava estudando. Só mudar um pouquinho o foco, mas nada tão relevante assim. Aliás, me segue no Instagram, cara, me acompanha de perto. Tem um monte de coisa que você está perdendo, você pode ter comprado o CPO ao vivo. Eu sou um mal legal. Povo, beijo, se inscreve aí, o caminho vai ser longo, mas vocês vão ver que vai ser da hora. Tchau.